Pra mim, na minha opinião, Ever After High falhou, não é que falhou, mas poderia ter tratado melhor a Dutch Swan. Não me entendo mal, ela realmente é uma, não quero falar pessoa ruim, mas ela está num mau momento. Ela é uma pessoa tóxica, vamos por assim. Ela de fato é, só que acho que faltou tato na hora de você mostrar o motivo, ou não mostrar o motivo, como é mais o caso aqui. Acho que, sabe, há uma razão pra ser deste jeito, e acho que faltou tratar isso de uma forma melhor, sabe, de uma forma mais positiva, não sei. Tá, vamos escorrer sobre isso mesmo. Acho que faltou jeito na Dutch Swan. Olá povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro. Não tenho bem certeza do que vai ser este vídeo aqui, mas vamos tentar alongar aqui. Mas enfim, inscreva-se, compartilhe, encomenda e dê seu joinha, arroba o Leandro roxo, hashtag fiquemcasa e vamos a Dutchess. Sabe aquele meu vídeo, link aqui embaixo, sobre Ever After High Confessions, confissões de Ever After High? Então, uma dessas confissões, ela, eu achei, ela muito pertinente. Muito interessante que era, eu queria muito poder ver a Dutchess Swan tendo o Breaking Dawn, tendo um surto. E eu super concordo com isso, sabe, acho que casava bem, acho que precisava ter mostrado isso, porque Dutchess Swan não é uma pessoa feliz, vamos por assim. Na verdade, ela quase todo o tempo, eu diria que ela deve ter muito medo do seu futuro, do seu destino. Porque a Dutchess, mesmo sendo Royal, mesmo sendo uma espécie de princesa dentro de Ever After High, Mas ela também não tem um bom final, ela não tem um feliz pra sempre muito bom. Ela tem um bad ending, na verdade. Isso dava até outro vídeo, sabe, os finais bad ending de Ever After High. E o que isso poderia causar neles? Mas, no caso da Dutchess, ela deve ficar com muito medo do seu futuro. Talvez por acabar que nem a mãe dela, que provavelmente seria acontecer. Caso vocês não saibam, a mãe da Dutchess mora num lago, porque ela está pra sempre na forma de cisne. Então ela fica nesse lago. Dutchess foi criada pela sua avó. Que tudo bem, tem uma boa relação, etc. Mas ainda assim, ela não tem mãe. Quer dizer, tem, só que ela é um cisne. Não sei se ela consegue falar com o cisne e pensar que ele é um ser humano, não sei dizer isso. Seja como for, ela está no lago. Seja como for, não foi o bom final feliz. E a Dutchess, possivelmente, teria esse mesmo final. Então ela é muito, todo o tempo, desesperada para um novo final. Por isso que ela tenta, todo o jeito, tentar roubar o final das outras princesas. Tipo da Ashley, ela. Quando ela estava lá, naquele especial True Hearts. Tia dos Corações Apaixonados. Eu não sei o em BR português. Quer dizer, eu não sei o título BR. Mas, enfim. Ela estava lá, todo o tempo, você via ela querendo roubar a história da Ashley. Então ela fica, todo o tempo, tentando aqui, tendo planos para poder conseguir roubar uma história melhor para ela. Das outras princesas, é claro. Então ela fica, todo o tempo, tentando isso. Justamente porque ela tem medo do seu final. E acho que a prova que a seta é essa. É medo. Ela não quer ficar que nem a mãe. Ou só não quer ficar que nem o Cisa para sempre. Queria que tenha o final mais feliz. Junto com o príncipe, por sinal. Porque nem isso ela pode. E eu até admiro isso. Porque, mesmo assim, ela é uma royal. Ela realmente acredita que cada um tem que seguir com o seu sabedestino. Não importa se esse destino for roubado. O que não difere muito, por exemplo, da mãe da Raven. Mas, que seja, isso também dá uma alta discussão, por sinal. Não tem muita diferença entre o que a Duchess quer fazer e o que a mãe da Raven fez, por sinal. Mas, vamos deixar isso para outro vídeo. Tem muitos vídeos para sair ainda. E tudo isso, meio que, foi fazendo ela ficando muito amarga. É, detetando, sabe? Muito amarga, muito azeda. Ela invejava as princesas que tinham, que tinham o final mais, que tinham o final feliz, que tinham o final feliz muito melhor. Tipo, a Apple. Ela odeia a Apple. Tudo bem. A Brook Page foi lá e fala que, na verdade, a Duchess admira muito a Apple e a Raven. Mas, o ponto é, ela inveja a Apple e o final dela. E ela também tem um crush pelo Darren. Que, não sei dizer por que, teria um, mas ela tem. Então, tem este combo de coisas com a... E tudo isso, sabe? Este combo de coisas negativas foi fazendo a Duchess ficando mais e mais amarga. Ao ponto dela chegar e, tipo, fazer... Eu vou fazer, praticar bullying mesmo. Eu vou usar a palavra bullying aqui. Realmente, intimida os outros. Ela é egoísta. Ela é... Eu não sei nem dizer os outros termos aqui para ela. Ela é uma pessoa tóxica, vamos supor assim. Ela é uma pessoa tóxica. Ela é uma pessoa ruim para estar por perto. O que eu não desculpo ela. Mas, eu entendo o porquê. Ela é... Ela tem, simplesmente, muito medo do seu final. Do seu futuro final feliz para sempre. Que não é bom. E tudo isso foi ficando... Sabe? Então, ela vestiu essa máscara de... Então, ela foi vestindo essa máscara de amagura, sabe? E eu acho que podia ter isso em Everton High. Podia mostrar isso. Podia mostrar todo esse lado dela. Todo esse medo dela. Fez isso razoavelmente bem com a Briar. Só que também podia fazer isso razoavelmente bem com a Dutchess também. Acho que faltou explorar mais isso. Só fez dela ser uma... Só fez dela ser uma... Sabe? Só fez dela ser uma vilãzinha de Everton High. Acho que podia fazer mais. Então, eu queria poder ver isso. Eu queria poder ver essa máscara dela de... Sabe? Essa máscara de pessoa amarga caindo. Ia ser muito bacana ver isso. Ia ser muito legal ver isso. Não que eu ache que ela fosse mudar realmente, sabe? Quem ela é. Até porque ela não é. Deve ser mesmo uma pessoa muito agradável, sinceramente. Mas ainda assim, pelo menos eu acho que a livraria um pouco ela. E as coisas com os outros. Então, eu acho que podia mostrar isso. Acho que faltou mostrar isso em Everton High, sabe? Tratar melhor todo esse lado mais... Frágil da... Mais frágil da Dutchess, sabe? Toda essa insegurança com o seu futuro. Podia ter mostrado isso melhor. Porque tinha mais coisas para ele, sabe, explorar aqui. Tudo bem. Como eu falei, fez isso bem com a Briar. Mas acho que faltou ainda com a Dutchess. Poderia ter sido igualmente muito legal ver isso com ela. Tudo bem. Depois do caminho de Otherland, realmente as coisas ficaram melhores. Mas ainda assim, podia mostrar um pouco mais. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por ter visto até aqui. Não sei se fez, se desci meu vídeo aqui. Eu queria falar um pouco sobre a Dutchess. Porque eu me entendo muito nela, sabe? Eu consigo entender essa amargura dela. Eu consigo entender o porquê dessa máscara dela de amargura, sabe? Eu consigo ver isso. E eu acho isso... Ia ser muito bacana ver isso mais bem explorado. Por exemplo, aquele perfil do Instagram. Conhecer Swan fez isso até aqui muito bem. Conseguiu dar mais profundidade toda a história... Toda a história de Lago dos Seasons, sabe? Conseguiu fazer isso. Conseguiu deixar bem profundo as coisas. Então, eu acho que podia também mostrar isso na série. Ia ser muito legal ver algo assim. Bom, mas é isso. Escreva aqui embaixo o que vocês acharam. Enfim, é isso. E até o próximo vídeo.